E mostrar como é fácil e vantajoso e rentoso entrar para a TAPAWARE. Você novo consultor que está entrando agora para a TAPAWARE, você vai estar entrando para o Integrando Corações. O que é isso? São três meses de Integrando Corações, ou seja, 12 semanas para você novo consultor e consultora estar se cadastrando na TAPAWARE, você pode também se cadastrar diretamente comigo, fazer parte da minha equipe e você não terá nenhum custo inicial, mas você poderá estar adquirindo o kit inicial TAPAWARE. Esse kit, ele te servirá para apresentações e reuniões de experiências TAPAWARE. Ou até mesmo se você está em um local e já está carregando o seu kit com você, você fala da TAPAWARE para essa pessoa, essa pessoa fala, ah, eu não conheço, ah, mas como que é a peça? Aí você mostra no catálogo e a pessoa diz, mas como que é? Ela é grande essa peça? Ela é pequena? Aí você tendo o seu kit ali com você, tem como você mostrar para a pessoa ao vivo, a pessoa vai poder saber como realmente é o tamanho, como é a textura do produto. E eu vou mostrar para vocês qual é esse kit inicial, tá? Eu já montei aqui para você o kit inicial da TAPAWARE. Esse kit inicial poderá sair de graça, sabe por quê? Porque você vai poder pagá-lo com a sua própria comissão. Você não precisará nem mexer no seu bolso. Esse kit inicial, para você nova consultora e consultora do Integrando Corações, sai apenas por R$ 84,00. É, o que consiste esse kit inicial? Deixa eu mostrar para vocês mais aqui de pertinho. Ó, ele consiste numa bolsa, a revista você pode virar com um kit de três catálogos ou três vitrines, virar com um bloco de anotações dos seus pedidos e com os produtos da TAPAWARE. Ah, mas como que eu faço? É muito simples, ele vira tudo assim bonitinho, embaladinho no seu kit, na sua caixa de pedidos. Depois eu vou abrir e mostrar como que ele é, sem os saquinhos, tá bom? Antes, antigamente, há um tempo atrás, com um pedido mínimo de R$ 629,00 ou mais, já poderia adquirir o seu kit inicial, por R$ 84,00. Mas agora, apenas com R$ 315,00 ou mais, a partir de R$ 315,00, que é o pedido mínimo, você já pode adquirir o seu kit inicial, começar a demonstrar as suas receitas, a demonstrar os seus produtos, além do catálogo. Você tendo o catálogo e tendo os produtos ali em mão, é muito mais fácil para você fazer demonstração. Do pedido mínimo de R$ 315,00, para você adquirir todos esses, você ainda vai ganhar de graça, é, de graça, de brinde. Você ganha, ó, com R$ 315,00, pedido mínimo, você já ganha essa tigela para você, que é uma forma também de você demonstrar para o cliente do cliente poder ver o tamanho, como que é. E você também pode ter, para guardar para você, ou você pode também colocar lá no seu estoque e guardar para as suas vendas pessoais. É, no momento, pode ser que no catálogo não tenha ali, mas a pessoa quer e você tem já ali no seu estoque, você já pode vender, tá? Aí, no seu pedido, virar uma notinha assim, informando tudo o que você pediu, para você poder conferir, e virar a nota fiscal para você fazer o pagamento, tá? Ah, mas eu tenho o nome restrito, meu CPF está restrito, como que eu faço a Tapu Air? Aceita mesmo assim? Sim, a Tapu Air cadastra pessoas com restrições, tá bom? No caso de CPF com restrições, o consultor ou a consultora deverá fazer pagamentos com cartões de crédito ou boleto antecipado, tá joia? Então, vou mostrar agora para vocês como que é a bolsa do seu kit, que ela é maravilhosa, ela é linda, muito linda. Ela cabe muita coisa para você poder carregar dentro dela. Então, ela vem com essa revista aqui, você pode. Aqui dentro, vem me explicando para você as formas de você indicar mais pessoas para entrar para a Tapu Air. É, você entrando, você pode indicar mais, tá? E com essas indicações, você ganha lindos brindes. Brindes esses, como essas tigelas Aloha. Você pode também adquirir esse conjunto completo por R$139,20. Se você for pagar ele a preço normal no catálogo, ele sai em torno de R$500 e poucos até R$800,00, sai um conjunto desse completo. Mas você, consultor, integrando corações, você pode adquirir ele na primeira semana ou até na segunda semana, incluindo no seu pedido, esse conjunto todinho, por apenas R$139,20. Maravilha, né? Olha quantos brindes maravilhosos que você ganha. Ganha mesmo, você conquista tudo isso com a Tapu Air. E você conquistando, virá tudo na sua caixa. Você pode fazer apresentações com eles nas suas reuniões virtuais. E também você pode também ter, para poder vender o conjunto completo, você pode vender também por peças. Em peças separadas, pode fazer pequenos kits. E assim você lucra muito. Por isso que nós dizemos sempre, para as pessoas, para os nossos consultores, que com a Tapu Air você lucra até 100%. Porque além da comissão, que é de 26,5%, você lucra vendendo os produtos que você ganha, que você conquista. Com esses produtos que você pode estar vendendo, colocando no seu estoque, fazendo suas vendas pessoais, vai te render muito mais que os 26,5%. Assim como esses conjuntos que eu deixei aqui, para mostrar para vocês, esse conjunto aqui, gente, é o PDA, o Brinde da Anfitriã. O PDA é esse conjunto maravilhoso que eu mostrei para vocês, que vocês podem estar adquirindo, tá? O PDA, você paga nele, R$139,20. Aqui eu coloquei apenas algumas peças, tá, gente? Apenas algumas, para demonstrar para vocês. Vem muito mais peças como essas aqui, tá? Maravilhosa. Olha que maravilha que ela é, gente. Olha o tamanho. Olha a dimensão dela. Ela é muito grande. Você pode usá-la tanto assim, como atirar a cola. Você pode aumentar a alcinha aqui e carregar a atirar a cola. Ela é bem espaçosa, bem grande mesmo. Aí tem essa parte aqui do zíper maior, para você colocar os seus produtos aqui. Tem essa outra parte aqui, com velcro, onde você pode guardar a sua revista. Você pode. Os seus catálogos. E a sua notinha de pedidos, o seu talão de pedidos. Pode guardar tudo aqui, colocar canhetas aqui e fechar. E além disso, você coloca aqui do lado, na frente dela, olha aqui nessa parte da redinha, a sua Eco Tumper, para você se hidratar. Agora vamos ver os produtos da Tapa Web. Antigamente, não vinha a Eco Tumper. Eu vou abertinha do saquinho. Provavelmente, ela vai virar, virão sempre nessas mesmas cores, tá gente? Então, vem com a quardinha, para você colocar na tampa flip-top. Aí você rosqueia aqui e coloca assim, ó. Olha que facinho. E você pode colocar aqui, ó, do lado da sua bolsa, ó. Né? Fica certinho. Aí vem o maravilhoso, gente. Eu falei que é maravilhoso esse quick shake, porque ele é o nosso descascador de alhos manual. Coqueteleira. Prepara massas de panqueca, omeletes, claras em neve, descasca alho. Gente, é uma beleza. É multifuncional esse aparelho. Ela vem com a tampa e a sobretampa e vem com a hélice. Essa peça aqui, ela é indispensável na sua cozinha. Colocando aqui na sua bolsa, né? Aí vem o Crystal Wave de um litro. Pode carregar o seu alimento, o seu almoço, a sua janta, o seu local de trabalho, pro colégio, pra faculdade e fazer suas refeições. Mas abre a válvula de escape quando levar ao micro-ondas. Com essa peça aqui, apenas você faz a demonstração de todas as outras peças que vão ao micro-ondas. O quick shake é para demonstrações que você prepara, vários ingredientes. A garrafa é para você demonstrar todas as outras garrafas Eco Stumper de todos os outros tamanhos. Que tem de 130 ml, de 1,5 litro e de 2 litros. Aí vem o jeitôzinho, que é da linha Freezer, da linha Congelador. Esse jeitôzinho é de 400 ml, mas apenas com ele você demonstra todos os outros produtos de Freezer, de congelamentos. Com ele você demonstra a espaçosa, a caixa ideal e o jeitoso. O jeitoso é um pouco maior que esse daqui. Ele é de 800 ml, esse aqui é de 400 ml. Olha como cabe todinho aqui, tá? Aí, depois que você adquirir o kit inicial, Aí, no decorrer das 12 semanas, você pode ir adquirindo aos poucos o restante dos produtos que fazem parte desse kit inicial. E aí, no decorrer das 12 semanas, você pode ir adquirir o kit inicial.